A gente vai ver as apresentações e depois a gente vai mandar um link pelo e-mail de vocês É, para fazer compartilhamento Então nós, CN, com as apresentações Você dá um help lá, tem alguém que dá um help? Tem A gente vai mandar um help lá Eu não sou a Raquel, tá? O que acontece? A Raquel teve um imprevisto, não pôde vir. E aí pra gente não beber o espaço e depois acabar terminando antes e tal, a gente aproveitou e incluiu mais uma sessão, tá? Bom, meu nome é... Desculpa aqui, eu acabei usando porque também a gente não tava previsto, né? Aí eu não ia converter toda só pra colocar no template, então eu vou usar uma apresentação que eu fiz lá num evento no sul, no GUSAP, que é um grupo de usuários de SAP que a gente tem lá no Cerro Grande do Sul, tá? Então eu vou falar hoje sobre BRF. Daqui a pouco do lado eu vou falar sobre TN. Essa apresentação aqui, na verdade, é uma demo. É uma demo longa, porque eu vou passo a passo desde criar uma função, criar uma aplicação, criar a função, ir lá na BAD, implementar a BAD, enfim. Só que a gente não vai ter tempo, a gente tem 20 minutos e eu já passei aqui um minuto falando isso pra vocês. Então eu vou dar uma pincelada do que é o BRF Plus. Alguém que conhece o que é o BRF Plus? Não. Alguém já teve contato? Não, nunca? Interessante. Então vamos lá. Regras fazem parte das nossas vidas, né? A gente tem regra pra tudo, né? Regra em casa, regra no trabalho, né? E a gente não pode viver num ambiente como esse, assim. Que é todo desorganizado. Então a gente tem regra pra guardar, organizar pelo menos a nossa bagunça, horário de chegar no trabalho, enfim. Quando a gente puxa isso pro lado do negócio, e a gente falando de Brasil, a gente tem uma série de regras, né? E leis que nos trazem grande problema e trabalho também, né? Pra tratar toda essa questão de localização. E por que um sistema de regras? Pra que eu preciso de um sistema de regras? Porque é nada mais certo do que a mudança, né? Ou seja, o mundo tá toda hora mudando, o negócio tá toda hora mudando, as empresas são muito dinâmicas em termos de como vai operar, o cliente que manda, então eu quero receber dessa forma, eu quero pagar dessa forma. E como gerenciar isso dentro da empresa? Imagina vocês lá, vão lá, desenvolvem, implementam uma regra, né? Que é a coisa mais comum. Definir, você entrou pro usuário, definir uma regra, você vai lá e desenvolve algo em ABAP. Ah, isso aqui eu vou colocar numa tabela Z. Às vezes o pessoal lembra de colocar uma parametrização. Mas é comum até você chegar lá, eu quero implementar um hardcode lá, né? Ah, se for cliente tal, faz isso, né? E aí o que acontece quando você precisa mudar isso? Qual o trabalho que você tem? Imagina isso no universo das empresas. Tem empresas que é simples, né? Quando você tem o domínio de poder fazer essas alterações, fica fácil. E você pode, digamos, mandar as alterações para a produção de forma rápida, ok. Até aí, até aí não é um grande problema. Você só está despendendo, gastando dinheiro com o desenvolvedor, né? Algo que talvez você poderia tratar de uma solução de regras de negócio. Imagina uma empresa grande, né? Onde você faz uma alteração, tem que passar por toda a questão de teste, homologação do usuário, aprovação da gerência, para você colocar isso na produção. Tem empresas globais hoje que elas começam a restringir hoje mudança para a produção, assim que o ICP faz com o Sport Package. Eu estava trabalhando numa empresa onde eles implementaram isso. Tipo, você não tinha mais como implementar alguma coisa e colocar a produção dali um mês, se fosse. Não. Entrava num pacote de atualização que ia acontecer dali há seis meses. Isso, por que as empresas fazem isso? No sentido de manter a estabilidade do sistema. Saber, ter um maior controle sobre essas alterações. E aí, então, a gente pode fazer o uso de uma ferramenta... A gente faz o uso de uma ferramenta de gerenciamento de regras de negócio para facilitar essas mudanças. Ou seja, a gente tira toda a complexidade do código e coloca nela uma solução, uma ferramenta onde você vai passar a configurar. Eu vou dizer que o ABAP vai acabar. Você vai precisar do ABAP, a gente vai ver. Mas o esforço dele vai ser muito menor. O resto tudo é configuração. Então, esses aqui são os componentes de uma ferramenta de gestão de regras de negócio. Eu tenho um ambiente, uma interface do usuário. Eu tenho um motor de regras que vai processar essas regras que eu vou criar. Certo? E ele vai olhar o quê? Lá no meu repositório de regras. Bom, pontos chaves da solução do BRF Plus. BRF Plus, então, é uma solução do SAP. Ela está incorporada dentro do NetWeaver. Muita gente não sabe disso. Ou seja, ela, entre aspas, é gratuita. Então, uma vez que você tem o NetWeaver, você tem o BRF Plus disponível. E aí você tem ele o quê? Qualquer solução é essa aqui, né? Toda solução não é valíssima do NetWeaver. Então, você tem ela no RP. Você vai ter ele no GRC, para o SAP NFE, ou no GRC, né? CRM, TM, enfim, você vai ter o BRF Plus. Então, ela oferece uma melhor forma de gerenciar essas regras. Então, você tira todas as regras de negócio do código e coloca uma solução para você configurar. Então, algumas coisas eu vou pulando, né? Porque, como eu falei, isso aqui é extenso. Aqui fala um pouco da história do BRF Plus. A SAP começou a desenvolver em 2005, em 2007, uma solução própria. Em 2007, eles foram lá e compraram a Líder de Mercado e aí desenvolveram, então, depois o BRF Plus, como a gente conhece hoje. E aí foram evoluindo com a solução. Então, existem três soluções, a gente já vai ver elas. Uma delas é o DSM. O que é o DSM? Qual é a diferença do DSM para o BRF Plus? Eu posso dizer vários fatores, mas o principal é que ele é instalado em uma instância separada, ou seria uma instância separada do seu ambiente, do seu Letgiver, onde você está rodando a sua aplicação. E você consegue usar ele, então, conectado a várias aplicações. Ou seja, você tem um único repositório de regras. Ou seja, você passa a manter as regras somente no local. O que facilita ainda mais. Porque, vamos supor, eu tenho quatro instâncias de RP. Eu vou definir minhas regras de negócio, talvez, como eu tenho ele embutido lá no meu NetWeaver de cada RP, eu vou ter que aplicar aquela regra em cada um dos RPs. Se eu precisar fazer a manutenção, eu vou ter que fazer nos quatro RPs. Eu tenho a facilidade daqui de exportar e importar, óbvio, isso ajuda bastante. Mas, ou seja, eu estou mantendo a regra em quatro locais. Um DSM, eu centralizo isso tudo em uma calção. E aí, tem outros benefícios que a ICP fala, em termos de performance, maior gestão em cima das alterações, enfim. Então, aqui são os possíveis cenários. O BRF+, então, a mesma coisa, aqui a gente vai ter a mesma interface, as mesmas funcionalidades, aqui eu vou ter mais recursos em termos de validação, de teste, enfim. E o BRM, que é uma solução Java, então, aí, aqui, o problema dela é uma questão de performance. Tá? Como eu tinha comentado lá, então, eu tenho o DSM rodando numa máquina, onde ele está, o quê? Atendendo diferentes clients. Diferentes sistemas. Outra vantagem de eu usar o DSM é que eu posso conectar ele com qualquer outra solução. Não precisa ser uma solução SAP. Então, eu posso consumir um serviço do DSM para eu processar regras de negócio. Não precisa, eu não preciso estar, ah, não, tem que ser um RP-DSAP. Não, não, posso consumir qualquer solução. Em algumas aplicações, o BRF Plus, ele já está embutido. Por exemplo, o Transportation Management. Eu não preciso nem, não preciso nem criar uma função, entrar numa base, colocar lá um código, não preciso. Eu tenho esse recurso, adicional. mas, para alguns objetos, eu simplesmente configuro. Eu, essa semana, eu publiquei dois blogs lá no SCN, falando sobre condições. Se vocês procurarem no SCN, colocar SCN, Eduardo Chagas, e colocarem TM, ou condições, ou então, rastreador de dados, vocês vão encontrar esses dois blogs. E aí, eu falo justamente de uma implementação de uma regra de negócio onde eu só configuro. Eu vou lá, defino numa condição, defino o acesso de dados, e aí, depois, eu vou lá no meu documento e digo, ó, essa regra aqui, como você vai disparar? É tudo configuração. Ou seja, acabou o ABAP. Isso no caso do termo. Vai resolver para tudo? Talvez em alguns casos, não. Em alguns casos, talvez você vai precisar fazer o uso de um ABAP, para tratar alguma coisa bem específica. Situações em que a gente pode usar o BR Plus. Situações mais comuns, né? Determinação de logotipo de formulário. Coisa simples, né? Determinação de centros de custos, determinação de centros da ordem de venda, determinação do IVA no pedido de compra. Se vocês procurarem por isso aqui também, ó, IVA, pedido de compra, meu nome é C, vocês vão encontrar também um passo a passo de implementação disso aqui, no RP. Ou seja, vocês vão ver como é simples. Então, já tem feedback do pessoal da comunidade dizendo, olha, segui o seu passo a passo e consegui fazer. Então, está lá disponível. Por exemplo, como configurar a BAD que você vai copiar e colar, só troca a função, não é simples. O uso da solução é muito simples. Vocês procurarem também, por exemplo, colocarem o nome da Karen, vocês vão achar um blog que ela escreveu sobre validação online, botaram em TDF, validação online, vocês vão ver também ela falando sobre implementação do BR Plus, para você aplicar regras de negócio nos documentos no RP. Por exemplo, ah, garantir que o cara vai criar uma ordem de venda de forma correta, vai criar um cliente de forma correta, não faltando alguma informação, um fornecedor, enfim, você pode aplicar várias regras de validação de uma forma bem simples. Então, por exemplo, eu posto no meu BR Plus, eu vou ter o quê? Talvez uma base de validação, por exemplo, na ordem de venda. Meu código lá vai ter talvez umas 40 linhas. Se eu só quero retornar uma mensagem para ele se tem algo certo ou não, eu posso levar toda a minha estrutura da minha ordem de venda, desde cabeçalho, itens, textos, e tratar tudo no BR Plus para configuração. Ah, se for esse valor valida com esse processo nessa tabela de decisão, é muito simples de implementar. Então, e está crescendo. À medida que as empresas conhecem isso aqui, todo mundo começa a modificar. Começa até rever tudo que tinha feito antes. Tá? Então, o modelo de implementação sem o BR Plus, eu já tinha comentado lá no início. Então, primeiro você vai lá, senta com o parê de negócio, determina a necessidade, vai encontrar um ponto de chamada, uma BAD, uma EXIT, enfim. Vai construir a lógica de negócio via sintaxe ABAP. Então, você vai colocar toda a lógica de negócio dentro do seu programa ABAP. Muitas vezes usando uma tabela Z. Aí você já cria a tabela Z, você tem que criar uma tela de manutenção, você já vai ter que cuidar da questão de acesso. Uma série de coisas que envolvem isso. Sem contar que muda, né? A gente viu lá, uma coisa mais certa que a gente tem é que as coisas mudam. Mudou o gerente, ah, não, agora a gente não vai fazer assim, tem que fazer diferente. E aí? Aí você tem que escrever tudo de novo. E aí testar tudo de novo. Né? E o modelo com um BAD Plus? Então, até aqui tá igual, né? que eu vou encontrar o ponto de chamada, vou criar uma função dentro do BF Plus, né? Novo, configurar, nome, definir minha regra lá. Uma vez que eu crio essa função, definindo as minhas regras, eu vou lá no meu ponto de chamada, na BAD, e coloco lá a chamada para a minha função. Ou seja, essa chamada para a função eu vou dizer o que eu vou levar de valor para a minha função e lá eu vou processar e vou retornar a aula. Tá? Vantagens do uso, funções podem ser facilmente reusadas. Então, eu posso copiar essas regras. Diga. Desculpa. Não, fica à vontade. Veja que o BF, quando a gente insere algo lá para a gente chamar para o trabalho como você falou, quem é que geralmente faz isso? Ela via USB ou agora a gente via área técnica? Depende. Então, até hoje, quem tem feito isso é o pessoal da área técnica, tá? A SAP, ela vende que a pessoa que ia fazer isso, na verdade, era a pessoa de negócio. ele ia montar essa regra e realmente a solução é simples nesse sentido, tá? Só que hoje na prática a gente vai ver é o técnico que faz isso. Tá mudando. Quem começou a fazer isso agora é o funcional. Porque, ou seja, ele tá descobrindo e vendo como é fácil fazer isso. Então, ele só se preocupa em discutir agora com a BAP, com o programador, o que ele vai ter que falar. Ah, qual é a mensagem que ele vai receber ou o que ele vai ter que fazer com a informação que ele vai receber, se ele vai ter que atualizar o campo ou não. Mas a construção dessa função passa a ser um funcional. Então, um projeto agora que tá sendo extensamente usado é o projeto da caixa econômica. Então, o projeto da caixa econômica o pessoal tá... São muitas regras de negócio, né, que o SAP não entende e eles estão implementando isso aí com o BAP Plus. E aí lá, todo funcional tá ficando craque nesse assunto. Ampla biblioteca de expressões. Então, vocês vão ver, se vocês entrarem na solução, como é que eu entro na solução, como é que eu rodo o BAP Plus? Lá no... na linha de comando lá do... do... do SAP, você vai colocar lá BAP Plus BRF, se não tem mais ou então BRF Plus, ele vai chamar a aplicação. E aí vocês vão ver que vocês têm várias bibliotecas lá que vocês podem usar. Desde tabela de decisão, fazer validação por expressão, enfim, muitos recursos. E você pode até, ah, não, mas eu não gostei, eu quero desenvolver algo, mas quero usar o BAP Plus. Você pode também. E aí de lá, você chama o código BAP. Alguns ajustes podem ser feitos por uma equipe não técnica, sem alterações no código BAP. Então, dependendo do que for, ah, mudou a regra. Você vai lá e muda a regra. Se não vai interferir no código, por exemplo, se o seu código é só receber uma mensagem, a chamada não muda nada. Você só vai entrar lá na sua função agora e configurar. Não, agora a regra é diferente. Eu vou processar de forma diferente. Tá? Não é produção isso aí? Aí depende, você poderia até fazer em produção. Mas o usuário não é o usuário. Não, aí o funcional, né? Não é o, digamos lá, não é o recomendado, né? O que o usuário geralmente faz e ele entra é a questão dos dados. Por exemplo, eu posso fazer, definir minhas regras e eu processar ele por uma tabela de condições, que é mais ou menos a mesma coisa que você trabalhar com condições. praticamente a mesma coisa. Então, o usuário em vez de você estar lá usando uma condição, etc., criar várias tabelas que se a gente entrar no RP na questão de determinação de preço, enfim, determinação de mensagem, o que você precisa fazer? Você precisa criar várias tabelas para atender diferentes regras. Aqui no BRF1 você cria uma tabela única. e à medida que você bater toda a chave é aquele valor que ele vai usar. Aí sim, na tabela de decisão é onde o usuário entra. Eu vou falar um pouquinho disso aí na frente. Ou seja, ele pode exportar, ou seja, aí o usuário está no ambiente que ele gosta, né? Com o Excel. Exporta o Excel, pega aquele Excel, faz toda a manutenção dos dados, das regras, e importa de volta para dentro do... do BRF1. Então, aí, para o próximo slide. Então, ajustes simples podem ser feitos direto pelo usuário de negócio, por exemplo, esse da tabela de decisão, e aí, alterações maiores acabam envolvendo um funcional técnico. Se for só em questão de mexer na regra, o funcional pode fazer. Agora, se afetar o código, pode precisar talvez de uma barra para fazer um bom ajuste. interessante em termos de conhecimento é que você tem uma ideia de variáveis, loops, estruturas, tabelas, né? Aqui a gente já está falando de funcional, porque isso aqui é... é a água para o abape, né? Se não souber isso, você não vai ver, né? Agora, o funcional, muitas vezes, não sabe. Então, é interessante que ele tenha um conhecimento básico de programação para ele poder evoluir na solução. Ele vê como ele vai configurar as regrações. Aqui, alguns exemplos de expressão. Então, tabela de decisão, árvore de decisão, forma, cap table. Então, tem vários exemplos aí, várias funcionalidades que esse aqui entrega com a solução. Aqui a questão de transporte. Então, você poderia até atualizar direto em produção, mas não é o caso, né? Então, tudo que for em termos de aplicação e função, geralmente você faz via transporte. E aquilo que é dado mestre, ou seja, que são os valores que você define para a sua regra, aí isso não. O seu usuário vai lá e mantém direto a nossa solução. Eu perguntei porque eu imaginei o conceito de STVARF, porque STVARF quando tem acesso à transformação altera diretamente. Sim. Algumas, não? O DSM, por exemplo, esse é penal. O DSM foi feito para isso. Entendeu? Você tem muito mais flexibilidade no sentido de implementar. Não que seja flexibilidade de implementar, mas a questão é as validações que ele faz. é simples, você tem, por exemplo, no BF Plus que vem do Netweaver, você tem um formato de teste, então você consegue simular, você consegue ver quais são todos os valores que ele encontrou, ou seja, você tem uma rastreabilidade. só que você tem mais recursos no DSM, nesse sentido. Os objetos do BF Plus podem ser atualizados, criados, atualizados através de uma interface, então você poderia, através de uma outra aplicação, estar criando um reino de negócio dentro do BF Plus. Sem interferência do usuário. Não sei quanto tempo a gente tem. Algumas ferramentas de ajuda, então existe um programa lá que ele auxilia muito, se você rodar esse programa aqui, o VSE38, ele vai abrir uma série de transações que você pode usar para fazer validação, teste, enfim. Já tinha comentado, eu vou para a biblioteca de ferramentas para exportar, importar artigos, e aí depois vem o demo. Eu não vou passar por causa do demo, porque acho que deve ter uns 100 slides aqui, mas eu vou falar o principal e vou nos pontos principais. Então aqui os passos para a implementação de uma regra de negócio usando o BF Plan. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai criar uma aplicação dentro do BF Plus. Tem a opção lá, criar a aplicação, criei minha aplicação, eu posso dizer validações da empresa. Tá? Depois eu vou criar uma função, eu posso criar uma função dizendo assim, validação de ordem de venda. É isso que eu quero validar. Vou validar dados, confrontar informações que o usuário entrou na ordem de venda para certificar que ele vai salvar o documento correto. vou definir um contexto, outra coisa, eu posso importar isso, se eu já criei isso em um outro cliente, exportei, vem aqui, importo, implemento. Ou em um outro ambiente, enfim. Vou definir um contexto, ou seja, o que eu vou estar tratando, quais são os parâmetros que eu vou receber e o que eu vou devolver. Vou definir então as minhas regras de negócio em cima desses valores. O que eu vou fazer? Vou processar em uma tabela de decisão, em uma árvore de decisão, vou usar simplesmente uma expressão de valores. Ah, se esse valor foi isso, então trate isso. Se esse valor foi isso, trate aquilo. E você pode encadear regras. Dependendo do resultado que você tem, você chama outra regra. Ah, se o resultado lá, por exemplo, vamos supor, ele fez um processo, o valor que ele iria retornar seria um percentual acima do esperado, ele dispara o e-mail. Você cria uma regra e dali não se diz, ó, criar e-mail. Configurando, você não desenvolve nada. Disparar e-mail para fulano de tal, para o e-mail de tal, ou buscar o e-mail através de uma outra tabela de decisão. Vai muito simples fazer isso. Ok, criei minha regra, vou lá no meu ponto de chamada, na minha BAD, na minha REST, enfim, e vou implementar a chamada de função. Ou seja, eu vou colocar ali no meu código ABAP dizendo, ó, essa função aqui que eu vou chamar são esses valores que eu vou passar para o BRF Plus e essas informações que eu vou receber. Ou seja, eu vou receber uma mensagem ou eu vou processar, né, e aí depois eu vou fazer a chamada da aplicação e testar. agora eu não me lembro se esse é o exemplo que eu coloquei lá no SN, mas eu falei para vocês. Se vocês pegarem o SN, olha, eu acho que em 15 minutos vocês implementam esse processo. Aí vocês vão ver como é simples o uso. mas só para vocês terem uma ideia, aqui eu falei, né, como é que a gente chama o BRF Plus, vou lá no SAP GUI, na linha de comando, digito BRF Plus, e ele vai me abrir o WorkMate do BRF Plus. Vem aqui, ó, criar a aplicação. Então aqui você vai organizar suas funções, né, suas regras. Se eu quiser criar uma aplicação para comprar empresa ou para determinada área ou para determinado objeto de negócio, enfim, fica a cargo da empresa determinar isso. Aqui, então, eu acho que é o mesmo exemplo que eu coloquei lá, talvez aqui pide um pouco mais detalhado. Então ele vai lá, cria a regra, cria a função, vai definir quais são os parâmetros que eu vou receber. Então aqui nesse exemplo eu estou pegando só dois valores, eu acho que eu vou trazer do meu pedido de compra, mas eu posso levar a estrutura inteira. Detalhe, eu acabei não falando isso. Mas quando eu insiro um objeto aqui, eu posso dizer que eu estou inserindo um objeto do dicionário de dados. eu não preciso fazer mais nada. Tipo, eu não preciso chegar lá e dizer qual é o tipo, qual é o nome, qual é a descrição, qual é o label em português, em inglês, não preciso me preocupar com isso. Eu aponto para o meu objeto do dicionário de dados, se for uma estrutura, eu aponto ela e ele vai trazer tudo. Então ele vai criar a função, aqui eu estou fazendo a seleção lá dos objetos, selecionando o campo, eu peguei o campo do fornecedor, ele já preenche, não sei se dá para enxergar aqui, mas ele já preenche tudo, o fornecedor, qual é a aplicação, aí já traz a aplicação, qual é a descrição, ele preenche no automático, no meio. Tipo, enfim. Aí eu posso criar um sem fazer referência? Posso, eu prefiro lá o texto, um gulho, olhando lá o número, enfim. Aí eu tenho um exemplo que eu vou criar outros campos, então por isso que eu estou dizendo, eu coloco outro campo que vai vir como parâmetro, né, do pedido, criei a função, depois ele vai definir qual é o resultado, ou seja, o que eu vou devolver para o RP, para a minha função que eu chamei, e aí eu defino a minha regra. Veja, eu estou indo rápido só por causa do tempo, tá? Como eu falei, se vocês procurarem a ECN, Eduardo Chagas, a determinação do I, vocês vão encontrar esse passo a passo lá, igualzinho. Então aqui eu começo a criar minha regra de melócio. Aqui eu coloquei uma validação antes, eu não precisaria fazer isso, mas coloquei só para ver se ela é inicial ou não, só para eu chamar a minha tabela de decisão, mas eu poderia chamá-la direto. Eu coloquei mais no sentido, ah, você poderia estar validando uma coisa antes de processar a sua tabela de decisão. Porque o mais comum aqui é a gente usar uma tabela de decisão. É o modo mais simples de você implementar regras. Então eu vou lá, digo que eu vou fazer isso via uma tabela de decisão, vou definir os meus campos que eu vou receber em uma tabela de decisão. Então aqui eu vou receber lá o uso do material, o código do fornecedor e aqui eu defino o IVA. Então eu vou receber essas duas informações da minha BAD no pedido e vou devolver o código do imposto, o código do IVA. Então aqui estão as regrinhas, eu posso dizer como é que ele vai fazer, se ele processar mais de uma ou não, qual o valor que ele recebe. poderia ele ter uma estrutura e ele mostrar todos os itens da estrutura. E aqui para a minha tabela de decisão. Então aqui eu estou fazendo a entrada do item na tabela de decisão, do registro na tabela de decisão, ou seja, aqui eu posso ter um tabelão, né? Ou seja, o conceito aqui é como se fosse um conceito de condição. O que eu estou recebendo? Ele não aparece aqui porque o campo está selecionado, né? O que for o parâmetro que eu recebo, ele vai estar em azul. O que é o parâmetro que eu devolvo, ele vai estar em verde. Então no blog que a Karen escreveu sobre o TDF, validação online, ele está mais completo no sentido de ele mostra mais a tabela de decisão com mais dados, aí ele fica mais visível. Opa, ó, então sempre vou receber do cliente tal, ordem tal, tipo de ordem tal, categoria de cliente tal, os valores que ele vai devolver para atualizar na ordem de vendas de C, X, Y, então eu venho aqui e eu editei aqui na mão, né? Fui aqui, abri a lista de valores, vocês reparem aqui, ó, que ele trouxe o código do fornecedor. Eu não apontei para o objeto do adicionar de dados? Ele está lendo a tabela de fornecedor. Quando você selecionar o valor, ele vai validar. Opa, esse cara aqui é um código de fornecedor vale. Não precisei fazer código nenhum com isso. não aparece aqui, deixa eu ver se aparece, mas tem um botãozinho, não está aqui, ó, aqui, exportar para o Excel e importar para o Excel. Então imagina, eu posso ter, outro dia alguém estava falando que tinha, eu acho, uma tabela, não sei se é um idel, dois, 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 de regressos de regra lá e mantém tudo no Excel. Opa, está ok, pode subir, ele sobe, depois tem uma ferramenta que a gente pode usar para teste. Eu vou lá, passo meus parâmetros, eu posso fazer teste com base no arquivo também, então se eu quiser testar volume, eu posso carregar um arquivo e aí processar as minhas validações. E ele vai retornar, Ah, qual é o valor que eu vou retornar da sua função. Isso aqui é importante, então na versão 7, no Netweaver 7.4, melhorou, tá? Mas versões anteriores, a gente tinha muito problema aqui com a questão da ativação. Então você tinha que cuidar que você tinha que ativar todos os objetos, entrar em todos os objetos e ativar. Agora você entra lá na função, ativa, ele ativa, ele vai dizer, ah, você quer ativar todos os objetos aí vinculados, ele já ativa tudo. Então tá bem melhor agora. Clica no botão ativar, aí ele tá bem, ele até dá aqui, só que isso aqui não funcionava direito, ele pegava na verdade só os elementos que você tá mandando, mas, por exemplo, as regras, a tabela de decisão, não considerava. por isso que tem aqui em objeto, objeto e ativa. Então aqui tá falando só da ativação, aqui a ferramenta pra testar, então tudo no mesmo ambiente, vocês vão ver que não tem muito botão, não tem muita opção. Vocês vão entrar, volta lá naquela tela inicial, vai ter lá simular, ou seleciona a função, ele vai ter um botãozinho lá fazer simulação, aí o que que eu fiz? peguei a minha função, vou definir qual é o código de fornecedor e qual é a utilização, são esses valores que eu tô recebendo do lado do ERP. Aí quando eu executo a simulação, eu posso dar só o resultado, ou então posso ver todas as etapas intermediárias, então ele vai mostrando tudo o que ele fez, o que que ele olhou na regra, e aí ele retornou o IVA. Então eu criei uma função aqui no pedido de compra pra fazer a determinação do IVA no pedido de compra. E quanto foi de ABAP aí? Então, eu vou lá, atualizo, eu criei uma regra pra fazer a determinação do IVA no pedido de compra, que eu tenho isso aqui de linha de código. Óbvio, aqui tá simples, né? Por exemplo, não tô tratando lá se a pessoa já tinha preenchido o IVA ou não, então você teria que ter só uma lógica, né, o Myra, que foi só uma questão de demonstrar o uso da solução. Mas você teria que ter uma validação lá, mas, por exemplo, não já tinha valor no campo do IVA ou não? Ou talvez, no caso do PDF, existe um campo lá de controle. Então você só pode, o sistema vai sempre terminar automático pra você desabilitar a determinação automática, você tem que especificar o motivo. Tá? Então, mas é, vocês veem que é bem simples. O que eu vou fazer? Quando eu criar o meu, no exemplo lá no Sino, vocês vão ver isso, ele vai dizer o quê? Você só vai trocar isso aqui, ó. Só vai trocar a chamada da função aqui, qual é o código dela. Isso aqui é uma identificação lá no MF+. Então, se vocês seguirem o guia, depois vocês vão lá na base do pedido, no método ProcessLite, só copia aqui e cola, altera a função aqui pra função que vocês criarem, e aí vocês vão ver que o sistema vai determinar o uso do pedido. Ó, aqui eu falo de substituir, né? Agora é só testar. Recomendo o livro do BF+. Foi escrito pelo Thomas e pelo Karsten. Ele até por acaso tá no Brasil, eu acho, a gente ficou de marcar alguma coisa e acabou a mão não marcando. Esse cara é gaúcho. Ele trabalha na SAP, mora na Alemanha, e ele é, digamos assim, o papa do BF+. Do mundo. Ele é o cara que faz tudo isso. Tô acabando aqui. Já me conhecem, eu falo pra caralho. Vocês têm lá um espaço também dentro do SN sobre BF+. E aí aqui tem um documento que fala mais detalhes sobre o SN, sobre o BF+. Enfim, lá no espaço do SN vocês vão encontrar muita coisa. Aqui estão os links pro validação online, esse aqui foi o blog que a Karin escreveu, esse aqui foi o blog que eu escrevi, e esse aqui é o blog que a Karin escreveu também. Então, passo a passo, gente, entrem lá, façam o exercício, vocês vão levar mais que 15 minutos pra implementar esse exercício. recomendo também o vídeo sobre o BF+, que foi apresentado no CIT São Paulo em 2003 pelo Marcelo Ramos, que também é um SAP mentor. Então, aí ele fala com mais detalhes, enfim, olhem esse vídeo lá, ele tá lá no nosso canal do CIT Brasil. possível. Gente, era isso, dúvidas, perguntas? Então, um tempo atrás, justamente como o Marcel falou, um tempo atrás, eu fiz a época, fui testar, baixei um mini-sábio, que já tinha suporte, testei, ficava duas vezes, já tava dando. Já tava bem estado. A minha pergunta é, foi estado, já tava bem estado. Ah, hoje tá bem estado. Hoje, como eu falei, melhorou muito, mesmo da versão anterior, agora tá bem melhor. Por exemplo, esses bugs que ele dava, por exemplo, na ativação dos objetos, que era, você tinha que sempre se cuidar, porque daqui a pouco, dependendo de como você criou a sua regra, você tem vários encadeamentos, ou dependendo de vários elementos, ele acabava deixando um de fora. E aí não funcionava, você perdia tempo, e tal, você foi lá, ativou, aí aparecia verdinho, mas ele, na verdade, não funcionava. Nas últimas, pelo menos eu tenho usado agora, usei no GIC, mas isso no Netweaver 7.4. No RP, no TM, nunca tive... ... ... ... ... Uma das coisas que pegava bastante, também, na versão anterior, no 7.3, era performance. Aí vocês vão, deve ter, você vai ver, você vai ver lá, tem várias notas, só para dar uma parte de performance, também. Então, aí ele melhorou bastante, também, nesse sentido. Eu nunca processei um volume, muito grande, também. Então, ele é voltado, em distâncias separadas, você pode ter... o DSM. Só o DSM. É. É o VRFquaser, você tem o embutido dentro do Netweaver. Então, ele é gratuito. É tudo que aspas, né? Nos Estados Unidos, o pessoal chama esse app de Send or other payment, ou seja, não tem lanche de graça, tudo que você paga. Mas, não é, a brincadeira lá é essa. Mas, você pagou, você está dentro da licença do Netweaver. Então, peçem, usem, façam bom uso. Você vai precisar ativar, primeiro você tem que ver os objetos de autorização e fazer a ativação do SPLW, da grise do SPLW, do... dos validinhos para o lá, vai seguir. Você vai lá e faz a ativação. Não, se tivesse duas regras com o mesmo objeto, na mesma tela, a ordem de chamada vai ser lá na... na lab? Na barge. Você pode passar o E, passar todos os valores e lá você quebrar em diferentes regras. você define a sequência, você pode encadear, então eu posso dizer, eu acho que o exemplo que eu quero colocar eu acho que é assim, eu posso, por exemplo, na minha barge, eu posso tratar diferentes coisas. Então, eu posso fazer uma validação específica de um campo, para outro, fazer determinado valor, para agora, implementar um outro, mas você pode passar toda a informação de uma única vez, chamar a sua função, e aí depois o que você recebeu, você tratar. só que lá no BF+, você pode o que? Quebrar com diferentes regras, quando tem uma função com diferentes regras. Você pode sequenciar, primeiro o processo é essa, depois o processo é essa, e aí depois o processo é essa. O processo é essa. Ah, dependendo do resultado, o processo é essa. Se for outro, o processo é essa ou outro. E aí você pode... o problema é que a gente tem aqui, e faz regras de cadação, se for isso, que é a economóloga, né? Então, tomar cuidado com essa, chamar. Mas, não vem a clãs não, o que é essa substituição, o que vocês fazem, não? Ah, o pessoal está trocando para usar o mesmo coisa que é mais flexível. Você tem uma flexibilidade maior. Mais alguma dúvida? Uma bolachinha para você. Falando. É, na verdade, assim, a SAP, ela entrega algumas expressões publicadas, não é regra não. Mas aí, em caso, já tem desenvolvedores e algum já fez uma regra. Ah, tá, não, aí você entra no BF Plus, você vai ter lá organizado, né, por aplicação, e aí depois as funções. Então, é uma agulizinha, você consegue identificar isso facilmente. E aí, você consegue navegar aí, por exemplo, os ambientes. Mas aí, tem que ser a... não é verdade, tem que ter um monte, tem que ter um monte de escrito para... se não está bem inscrito a pessoa que fez, a boa nomenclatura, essas coisas, você vai dizer, não... Essa ideia não ajuda. Uma pequena... E aí, Obrigado.